Hoje é dia de como é ser e o Rodrigo passou um dia como berçarista. Se prepare para muita fofura. As primeiras creches surgiram no século XIX na Europa. Já no Brasil, foi apenas no século XX. Esses locais visavam cuidar dos filhos das mulheres que trabalhavam. Entre os profissionais que atuam na educação infantil, temos a berçarista. Esse profissional é responsável por verificar a higiene, a alimentação e o banho do bebê. Além disso, participa de atividades lúdicas no berçário de escolas com crianças, geralmente entre seis meses e dois anos de idade. Se você quer conhecer o dia a dia de uma berçarista, vem comigo no Como É Ser. Cirlei, ser berçarista não deve ser nada fácil, né? Como é que você começou nessa profissão? Então, eu assim, eu não era na área da escola, na verdade. Eu era vendedora, não tinha nada a ver, né? Mas aí eu pensei, ah, eu vou, porque já que eu estudei para isso, eu vou na escola, né? E eu gostei, sabe? Eu me apaixonei pelas crianças. Eu estou há 13 anos aqui. Na escola vencer, e gosto muito do que eu faço. Porque você tem que ter o quê? Muito carinho pelas crianças. Eu imagino que é uma grande responsabilidade também, né? Muita, muita responsabilidade. Falei para os bebês, o que eles fazem? Ele depende de você em tudo, né? Tudo depende de você. Comer, trocar. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Que idade que eles chegam aqui? Eles chegam em seis meses. Seis meses, são bem novinhos, né? Sim, criança que fica integral aqui, né? É nossa. É o dia inteiro. É nós, barcelaristas, e a semana inteira com nós. Imagino. Nós somos a segunda família dele, né? É, porque eu acho que depois da mãe, o segundo contato é com vocês, né? Sim, é com nós. Então, é assim, é muito assim, dedicação mesmo, tá? E como é que é a rotina de vocês? Que hora que eles chegam aqui na escola? Ó, tem criança que chega sete e meia aqui na escola. Sete e meia? Tem vizinho que chega sete e meia. E aí, como é que é a rotina? É a rotina já. Aí vai chegando as crianças, né? Tem criança que chega oito horas, oito e meia, vai chegando. Tem a rotina de tirar a bolsinha deles, né? Tem a bolsinha deles, tem que tirar lanche. Aí depois começam as brincadeiras, né? Que tem a biblioteca, né? Tem o parque pra gente tomar solzinho com eles. Tem a horinha do lanche que a gente vê vocês. Tem a horinha do lanche. Tem atividades na sala com eles também, né? Depois tem o almoço e assim vai indo. Quando a criança é um pouquinho maior... Eu achei muito linda. Quando a criancinha é um pouco maior, eles falam, né? O que eles querem, o que eles precisam. Mas nessa idade eles não falam. Como é que você entende o que eles querem, o que precisa ser feito? A gente vai... Com o tempo, a gente vai entendendo o que eles querem, a cidade deles, né? Chorinho deles de fome, que fez xixi, que fez cocô e tal, já sabe, já. Então quando eles saem da sua salinha, vão pra outra, você fica com o coração partido? Eu fico com o coração. Daí eles que eu choro e choro, né? É? Porque é um tamor, né? Que a gente se apega neles, né? Aí é difícil, né? Aí não podem passar na frente da salinha. Porque eles também se apegam na gente, né? Imagina. Aí você passa na salinha, eles ficam querendo, sabe? Dá os bracinhos pra gente pegar eles. Então, é assim, é difícil, ó. Porque eles vão embora. E qual é a parte, digamos assim, mais complicada, mais difícil? Ah, a adaptação. A adaptação é difícil, né? Quando eles chegam. Quando eles chegam. A adaptação no berçário é mais difícil. Porque eu sou diferente, é uma pessoa diferente, é um ambiente diferente. Eles vão deixar a mamãe deles, né? Aham. Então, eles choram bastante, Adriano. Aí é difícil. Aí você tem que ter, assim, muita paciência. Aí você tem que mostrar a sua profissão. É a paciência e o carinho com eles. Que imagina. Pra gente ficar à vontade aqui, ficar bem aqui na escola. Imagina, porque aí se um começa a chorar, o outro chora, o outro chora, o outro chora. Isso, aí assim, um chora, todos da sala choram também. A gente tava numa outra sala, que lá era pra eles brincarem mesmo. Era uma atividade de recriação. E a gente veio agora pra uma outra sala, que aqui vocês fazem uma estimulação. Estimulação, é. Aqui é o berçário, né? Onde quer o soninho deles, tem os berços deles também. E aqui a gente tem atividade com eles. Tem a estimulação, né? É, eu vi que tinha umas argolas penduradas aqui, pra eles poderem puxar. É, com as mãoszinhas, né? Com os dedinhos que eles vão puxando, né? Tem uma brincadeira ali que eles tão fazendo com a bolinha na fita, pra puxar. Ganhei vários dinossauros, zebras, dos bebês. Mas eles são muito fofos, né? Eles são. Meu Deus, quanta criança linda. E eles gostam de brincar. Eles são brincando, eles gostam de participar. Cileia, a gente trouxe eles agora pra dar uma voltinha aqui no parque. A gente tem um lago aqui com uns peixinhos. Eles adoram, né? Eles adoram, eles ficam mais relaxados. Tá vendo? Eles ficam bem tranquilos aqui. É um momento assim, né? Tomar um solzinho da manhã, né? Que é gostoso nesse horário, né? É um momento importante também pra eles, né? Aí depois, eles vão almoçar, né? Ficam bem relaxadinho, eles dormem, cegadinho. Tranquilo. Muito, muito. Cileia, eu queria agradecer você por ter dado essa entrevista pra gente. Mostrado um pouquinho da sua rotina, do seu trabalho. Que assim, é extremamente importante. Porque enquanto as mamães, os papais estão trabalhando, né? Isso. Vocês que estão tomando conta deles aqui. Obrigado, parabéns pela sua profissão. Obrigado por ter recebido a gente. Eu amei. Olha, mas eu vou falar uma coisa, gente. Vocês precisam ter força, hein? Tem. Força no braço, força na lombar, nas pernas. Porque as criancinhas não são legrinhas, não, viu? Não, não são. Mas a gente tem essa força, que tem gente que engarra mesmo, né? E carinho por eles. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigada a você. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até o próximo Comecer. Ai, que fofura, gente. Toda semana tem como é ser o Rodrigo passando o dia com uma profissão diferente. Tchau. Tchau. Tchau.